Você aí, tá afim de ganhar um super time com 16 jogadores Epic, 12 Big Time, 6 Showtime e 6 formações raras no eFootball 2024 Mobile? Bom, participe da rifa do nosso parceiro Martins eFootball que está rifando essa conta bugadona por apenas 50 centavos cada número. O link pra você participar da rifa está aqui embaixo fixado nos comentários. Lica aí e boa sorte pra você. Aliás, se você aí ganhar essa conta com apenas 50 centavos, preciso nem falar quem é o filho da Konami, né meu parceiro? Participe lá da rifa do nosso parceiro Martins eFootball. Boa sorte! No vídeo anterior... Isso aí vai ser daquele jeitinho mesmo? Jeitinho clássico? Jeitinho clássico mesmo? Meu Deus! Fala pessoal! Tamo de volta aqui com o eFootball 2024. No vídeo de hoje, bora começar aqui com o Pack Open resgatando aí alguns bônus que eu ganhei por aqui, tá? Depois vamos voltar para nossas aventuras nas divisões online, beleza? Olha, sejam todos bem-vindos. Se você aí, meu parceiro, é novo por aqui, se inscreva aqui no canal, tá bom? Se inscreva aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos, compartilha nos nossos grupos, tá? Dá esse apoio, essa força aqui para o nosso trampo e também comenta aqui embaixo quais desses jogadores que vocês aí adquiriram no time de vocês, tá? Além desses jogadores POTW, também vocês viram aí que chegaram jogadores novos aí da Liga Mexicana. Também tem os novos Epic com ímpeto, né? Além da Premier League. Então comenta aí embaixo quais desses jogadores vocês conseguiram ganhar aí, tá? Também aí dos POTW, eu não estou brisando tanto assim, né? Tem que vir uma cartinha muito, mas muito boa para mim voltar e investir nesse jogo aqui, né? Bom, mas comenta aí quais foram os jogadores que vocês ganharam tanto na Liga Mexicana como nessa Liga aqui da inglesa, né? Que veio os Epic Novos, o Xabi Alonso e tal, né? E também comenta aí quais jogadores do destaque da semana que você ganhou. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, tá? Outra coisa, também tem dois novos uniformes, né? Aí do Dia dos Mortos lá no México, né? A festa mexicana e também do Halloween. E aí tem dois novos uniformes e comenta aqui embaixo se você... 500 moedas, tá de sacanagem, né? Eu acharia melhor você ganhar esses uniformes jogando uma competição, né? Online e tal. Pode ser até time temático, tá valendo. O que vocês acham? Se você comprou, comenta aqui embaixo, beleza? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Os jogadores que tem aqui é Salah. Esse Salah serve somente na pontinha ali mesmo. Ele meio que joga, entre aspas, de SA. É a primeira versão do Salah no jogo que joga como SA e mate. Perde um pouco de overall essa versão aqui, mas, né, é um começo já, né? Os outros Salahs não jogam assim. Você tem... Ah, o Turco. Olha o Turco aí. Estão falando que ele tá bugadaço, hein, mano? Estão falando que o Turco aí, o Turco da bola parada, tá bugadaço. Quem mais? Quem mais? É isso aí, ó. Tá? Jogador do Ashton Villa. É, bem versátil mesmo, Douglas. Locatelli é monstro, mano. Locatelli é um típico jogador que nos stats é um, no campo é outro. Joga bem pra caramba no campo. Eu gosto do Locatelli. O orquestrador aí, mano. Tá valendo. Beleza. Goretzka. Tá aí o grotesco. O 96 de jogo de corpo. Meu Deus. Lento, hein? Caramba, uma versão do Goretzka bem lenta essa daqui, hein, cara? Não sei. Não sei se é uma das melhores não, hein, mano? Chegou 96 de over. Inconstante. Tá de sacanagem, né? Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é rápido, hein, mano? Tem velocidade. O que mais tem por aqui? O Grisma. Atacante pivô. Que pena. Deveria ser em filtração, né? Com 92 de finalização. Eu tenho uma versão do Grisma especial no play, né? Tá aí. E esse daqui, ele não é super substituto, né? Que loucura. É um Grisma que não é mais super substituto esse aqui. Tá certo. O Dalô. Tá aí. Pelão, hein, mano? A latera ali tá chato, hein, cara? Deixa eu ver aqui mais. Ó, o Carlos. É. O meu campinho serve... Tanto no alaponto como no meio campo serve ali, né? Dá pra ajudar. Aí vem um goleirão aí. E quem mais, né? Sérgio Ramos. Olha o Sérgio Ramos aí. Defensão criativo. As outras versões do Ramos é... Atacante pivô. O ruim é que ele é lento, né? Ramos é bruto, mas é lento, mano. Tá lento essa afetição do Ramos aqui. Bom, comenta aí. Quais jogadores que vocês ganharam aí, beleza? Vamos ver o que vamos ganhar aqui. Vamos lá. Começando pelo Polystation. No Polystation. Ah, o de mobile eu vou fazer somente lá no canal de mobile, tá bom? Vamos ver aí que... Olha, liga inglesa, hein? Liga inglesa. Quem vem? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Douglas Luiz. Esse aí é o que era... É o que era... Namorado daquela jogadora, não era? Jogadora suíça. Não era ele? Aí, ó. Douglas Luiz. Cara, é uma versão, né? Marromeno, marromeno, marromeno. Serve de forragem ali pra um time da Premier League. Ou um evento com jogadores da seleção brasileira. Tá valendo. É útil. Beleza. Aí, no PlayStation ganhamos o Douglas Luiz. Vamos lá. Bom, vamos ver no Xbox o nosso primeiro giro aqui. Nos destaques da semana. Vamos ver o que vai vir aí. O Xbox precisa, né? Eu acabei perdendo um giro nesse... Oh! Griezmann! Perdi um giro nesses dias no Xbox, né? Da campanha de jogador gratuito. No giro gratuito aqui, ganhamos o Griezmann. Tá valendo, hein? É um Griezmann diferente, né? Realmente o Griezmann é jogador de infiltração e é super substituto. Mas esse daqui não é super substituto, né? Infelizmente, mano. Tá aí. Tá boa essa versão do Griezmann, mano? Eu não sei. Eu não comparei com as outras, mano. Né? Tem uma boa finalização, cara. Tem uma boa finalização. Bom, comente aí se alguém tirou o Griezmann. Ok. Bom, vamos ver aí o nosso próximo jogador que vamos ganhar aqui na versão, na raça do Xbox. Vamos dar uma olhada aí, ó. Liga Espanhola. Cinco estrelas. Goleirão. Eu acho que não tem nenhum jogador quatro estrelas nos destaques da semana, pelo que eu vi. É o que eu acho, hein, mano? É o que eu acho. Tá aí, goleirão, né? Tá. De lei, né? De lei. Goleirão aí, ó. Vamos lá. O nosso próximo giro. Quem vai ser? Vamos lá, jogo. Não decepciona, jogo. Não dece... Inglês. O... Dalô. Eu pensei que ia ser o Salah, hein? Por alguns segundos eu achava que ia vir o Mohamed Salah, mano. Tá aí. Dalô. Cara, e não tá ruim, não, essa versão dele. É ruim que eu não gosto e não sou fã de Latera que desce muito, né? Aí tá aí o Dalô. Cadê? Ele tem Steads em todas as habilidades, praticamente, ali, né? Jogador com Latera muito versátil. PC. Minha plataforma favorita, hein? Vamos ver qual jogador vamos ganhar aqui no giro gratuito. Deixa eu ver. Espanha. Cinco estrelas. Ah, Griezmann também. Ganhamos o Griezmann na versão de PC. Maravilha, hein? Maravilha. Tá, beleza. Tá bom. O PC também acho que não tem o Griezmann. Acho que o Salah foi devendo, né? Eu não vou... Não sei, tá? Talvez não tenha que correr aí dos dias. Eu talvez invista aí pra fazer todos os packs nessa caixinha aqui, junto com a versão de Playstation. Mas eu acho que não tem algum jogador que talvez eu vá utilizar, beleza? Ó, agora... Bom, vamos sair pra nossas divisões. Qual plataforma eu vou jogar hoje, hein? Nem eu sei. Vamos lá, meus amigos! Tamo de volta aqui na minha plataforma preferida, que é a de PC. Vamos começar aqui na sexta divisão, né? E aí o time tá assim. Esse é o time do PC que eu vou estar jogando, mano. Eu vou testar o Arnold aqui na lateral, né? Eu tenho uma versão do Arnold lateral, MLG, mas eu vou jogar com essa daqui, tá bom? Tá aí meus jogadores no PC. Eu vou testar alguns jogadores aqui, outros ali também. Tá aí o novo Griezmann. Não vou testar ele agora não, cara. Eu acho que... Será que dá pra testar algumas cartas, né? Eu vou testar aqui com vocês algumas cartas e depois as principais, entre aspas, vão jogar, né? Olha, tem esse Kazé aqui, mano. Mas ele não tá setado, tá? Então eu vou testar outras cartas enquanto isso. Ó, as cartas que eu vou testar a princípio, mano. Vai ser esse Griezmann, tá? Eu vou deixar ele aqui no banco, no lugar do Chris. Aí quem mais eu vou testar aqui, mano? Eu vou testar também. Eu acho que pode ser muito útil pra nós, né? Eu acho que esse Vlahovic eu vou testar também, tá? Deixa ele no lugar do Rumening. Outra carta que eu vou testar aqui, que eu vi aqui no meu time, é o Folden. O Folden vai jogar também. Eu vou achar o Folden aqui no banco, no lugar do Rafael Leão. Rafael Leão é um super substituto, né? No lugar do Ney. Aí eu tenho um canhoto pra jogar ali de reserva do Messi. Eu vou testar essas cartas aqui porque, mano... Nossa, é bem limitado esse Chomeny, mano. Eu não achei tudo isso não, hein? Pode ser bugado em game, mas eu achei bem limitado. Eu vou testar essas cartas porque chegaram, né? E acabei nem utilizando eles, mano. Então eu vou dar uma chance aí pra esses jogadores. Se o Command Service de mate, jogaria. Mas não serve. Então eu vou testar essas cartas. Vamos ver como é que vai ser, tá bom? Ó, arrebenta nos comentários. Arrebenta no like. Vamos passar aí de 1.500 likes nesse vídeo aqui, tudo bem? E vamos aí pra nossa aventura no PC testando algumas cartas aqui que eu tô curioso pra ver. E vamos ver como é que vai ser, tá bom? Tá, o Van Basten eu vou testar também, tá? Então vai ter uma série de experimentos aí. De volante... Esse Chomeny é bem melhor que aquele lá, mano. Esse Chomeny é melhor, né? Tá, eu vou assim mesmo. E aí eu vou dando uma oportunidade pra algumas cartas. Tem esse Harry Kane aqui que chamou minha atenção, mano. Mas é muito lento, né? Harry Kane é muito lento, muito lento. Bom, vamos procurar o nosso primeiro adversário de hoje. Vambora, partiu. Vamos aí, de volta no PC, sem rejo. O time é esse aqui, família. Tá aí, ó. Meu time vem com o Tênis Tegen. Essa versão aqui foi dada aí pela Konami, né? O Ben Dias com lombriga. Tá testando um pouco mais vezes, tá? O 2x2 com lombriga aqui na defesa. Ó, o Valor Verde é inconstante, não é? Ah, que vagabundo. Medíocre, não joga mais, não. Não joga mais, acabou. Cara, eu acho que eu vou começar com o Vambassen aqui, hein, mano? O Vambassen e o Sr. Mbappé na linha de frente. Eu acho que pode ser interessante, hein, mano? Deixa assim. Vamos ver o time do cara. Uou! Um monte de atacante. Esse QC é legal, hein? Um monte de atacante ali, ó. Vamos lá, o José Mourinho. Eu não sei se é o Marco Messi. Não, deixa, deixa acontecer. Vai, vamos ver até onde vai. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu nunca escondi de ninguém, né, que PC é a minha plataforma preferida. É o meu time preferido, vamos dizer assim, né? Eu gosto já no PC. E vamos lá, mano. Narração espanhol europeia, tá bom? Tem vídeo no YouTube aí que explica como muda a narração do jogo, etc. E vamos lá, vamos no PC. Tem um Xbox ainda, hein, mano? Fechou. Eu tô usando a mesma tática que eu usei lá no PC, né? No... No Polystation. Na minha última... Na minha última tentativa por lá. Vamos lá. Pela bola, hein? Ah, eu esperei até o último segundo, mano. Droga. Sorte que o Tênis Teg é bugadão, hein? E tem o BAP. Eu nem falei do inominável, né? O Obeck and Bauer. Olha o BAP. Na medida... Na medida... Quase! Van Basten. Jogador que nunca brilhou nos meus times, hein? Vai que ele brilha agora, hein? Vai que ele faz igual o Rashford fez por lá, hein? Vamos, Van Basten. Depois os outros voltam, né? Os principais ali. A bomba do Messi! Tênis Teg. Todo mundo já tem Tênis Teg no jogo agora, hein? Quase! Ah, Van Basten. Ia enganar todo mundo, hein? Foi! Pegou, hein, mano? Esse goleiro tá muito bugado, mano. De verdade. O Tênis Teg está em umas versões absurdas nesse jogo. Olha que bolão. Messi! Oh, o Messi! Quase o Messi do Miami City! Do Miami. Ah, do Miami City. Inter-Miami. Imovili! Papi não relou na bola, hein? Nossa senhora! Aí o cara zoou, mano. Aí o cara zoou, cara. Aí o moleque zoou. Ah, mano. Aí já me deixa pé da vida já, mano. Começa a forçar não, hein? Você é viciado, doente de deep web? O problema é seu, mano. Mas não começa a interferir nos bagulhos do jogo, não, hein, mano. Porra. Tem que fazer, hein? Faz coisa. Faz coisa! Mas que merda é essa? Mas que paria é essa, velho? Gola. Ah! Peraí, jogo. Ah, mano. Vai se lascar, ó. Sai daí. Vai se lascar. Vai se lascar. Gola aí! De volta no PC! Sem rei! Nossa, mano. Que ridículo, mano. O meu não vai nenhum pro gol. Ah, lógico que não vai, né? O meu não vai. Quando o handicap começa a cantar, velho. Esquece, irmão. Esquece. Não vai! Foi uma surra nesse jogo, hein? Handicap e uma surra ao mesmo tempo. E o cara é carentaço ainda, mano. Três gols do Imóvel. Joga muito, hein, mano? Joga pra caramba, hein? Joga uma pareaçada, velho. Eu tô conhecendo esse time aqui ainda, com essa nova formação, né? E é pra me ter marcado a ponta mesmo. E não dá pra testar jogador, cara. Não dá. Um monte de rebaixada, né? Então tá cheio de gente boa, né? Mas o cara jogou demais. Meu Deus! Arrebentou com o jogo. Imóvel, um Deus! Palhaçada. Beleza, ó. Eu coloquei jogadores que vão jogar realmente aqui no time, né? Acabou a parada de testar o jogador. Não dá mesmo. E aí eu vou já com o primeiro volante aqui. Eu preciso de um apoio aqui. Não tem como, velho. Vamos ver como vai ser aí, velho. Olha o time do mano aí. Simples, né? Humilde. Tô nem aí. O problema é dele. Né? Mas bem humilde. Humildaço. Falar a verdade. Bora! Vamos aí. Primeiro jogo foi um banho de água fria, né? Levamos três gols ali do imóvel. Deitou e rolou. Levamos o sarrafo do cara. Vamos ver como vai ser isso aqui. E tô nem aí se o cara é um time humilde. Não sabe jogar. Vambora. Não aparece o Deep Web aqui, mano. Vai! O BAP também não jogou nada no outro jogo, hein? Conseguiu algumas arrancadas, mas não jogou nada. Olha aí! Olha o rebote! Um problema de acertar o gol, hein, time. É um pequeno problema. Vamos, Rodrigo. Ih! Ih! Meu Deus do céu! É a minha volta do PC essa aqui, jogo? Avisa. Já me avisa. Porque eu já me preparo psicologicamente aqui. BAP. Achou. Mano. Mano, peraí, cara. Tá. Foi. Foi. Porque eu quase soco o monitor aqui agora. Quase. É o exemplo do que não tem que fazer quando se joga na contra. Exatamente isso é o que não tem que fazer. Não é o tipo de ocasião que você não quer desaproveitar. Aí vai ao centro! Nossa senhora! O senhor achava que ele nem ia pegar essa bola. BAP! Olha esse goleiro, hein? Vou te falar, hein, mano. Esse goleiro alemão tá demais nesse jogo, mano. Pênalti. Pênalti. A Messi é da sua, Messi. Vai, se bate isso aí pro gol. Os goleiros não deixam. Tá me irritando já, hein, mano. Dei um gol. Dei o gol, tá? Fiquei com dó. Fiquei com dó, irmão. É pra ter feito, hein. Fiquei com dózinha. É, rapaz. Vinícius tá semana ruim, né, pelo que eu vi. Eu tô horrível hoje, cara. Meu Deus. Já não gosta do Rubem Dias no jogo, né? Aí dá uma dessa. Ah! Foi gol! Vamo! Eu nem sei. O Roberto Carlos cabeçou pra dentro do gol. Mas não sei se ele cabeçou em cima da linha. É um desespero, irmão. Vamo! Olha o handicap. Ele exala, mano. Ele exala no jogo hoje, hein? Olha! Vamo ter uma grande temporada por aqui. Faz! Vamo! Tem bobo aqui não, mano. Meu Deus. Meu Deus. O que Deus aguarda por aqui, mano? Como tá o PC, mano? O que nos aguarda? Faz! Vamo, time! Que deu uma identidade, mano! Vamo que deu uma identidade! Valeu! De pico, foi igual do Rumeling aí, mano. 4 do A2. Vamo que deu uma identidade, time. Vamo, olha! Olha que passe duro da lenda. Toma aí! Que passe do Cristiano Ronaldo. Que golaço da maior lenda da história do MyClub, né? Um e gol! 5 a 2, mano. Tá louco, mano. Levamos um baita susto esse jogo, hein? Acabou o final. Cara, o Rubem Dias comigo não rola. Ele não consegue jogar. Rubem Dias não dá. Não rola, não adianta. Eu preciso de zagueiro com mobilidade. E o Rubem Dias? Olha isso, mano. Tamo bombardeando os adversários, igual o jogo anterior. Isso é louco. Tamo levando cada gol. Chuto é gol, né? Tá bagunçado. Não, tá bagunçado. Quebrada tá bagunçada. Vambora! Bora! Vamos aí pro nosso primeiro jogo em casa agora. Eu deixei o Kouribaly aqui agora, né? Ele é mais rápido do que o outro, né? Que o Rubem Dias. É um zagueiro rápido, inclusive, né? E aí eu deixei o Nacho aqui no banco pra ser reserva do Arnold, de qualquer coisa. Mas o Arnold é uma semana boa, né? Então eu nem preciso deixar o Nacho aqui, né? O Nacho é bom, né? Olha como ele tá aí, ó. Zagueirinho rápido, né, mano? Eu acho bom o Nacho, mano. Eu acho um bom jogador. Essa versão dele aqui é de contato selecionado e é dessa do Idur. Eu deixei pra ser reserva do Arnold, mas eu acho que nem vai precisar, mano. Eu acho que o Arnold tá bem ali. É... Tá. Eu vou deixar a última chance pro Mbappé ali. Beleza. E esse Rúdiga aí, mano? 96 só? Tá bom. Vambora! Tá, vamo lá. Vambora. Pô, depois da Esther, a Esther me deu, me deu um choque de realidade, mano. Vamo, time! Vamo! Aqueles ter assim, vergonha, não dá não. Pô, daí o Mbappé tá devendo futebol ainda, tá? Tô de olho. Toma! Fazem, Haaland! Bate! Valeu, Mbappé! Mas, pô, vamo pro gol, mano. Vamo pro gol. Vamo pro gol. Bate. Ronaldinho, mano. Ronaldinho tá demais, hein, cara. Bruxo tá demais. Sem espaço aí em alguns de futebol passado, mas agora... Brilhante. Estupendo corte. Não ha sido lo bastante decisivo, hein. E tudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Mas les vale aprovechar más. Nossa, mas me dei errado, hein, mano. Mas muito errado. Vai, Mbappé! Batei alguém ali, mano. O Mbappé tá tentando. Faz! Nossa, o Mbappé tá tentando mesmo, mano. Tadinho, velho. Ele tá tentando. O Inominável tá tentando. Ele quer sair o gol dele. Bate! Olha só, mano. Esse goleiro pegando tudo, mano. Esse goleiro pegando tudo. Meu Deus! Esse goleiro pegando tudo, mas para o que se requer um grande nível de compromisso e disciplina, hein. Isso é muito importante. Seguro que... Messi! Deu tudo errado ali no resumo, né. Faz! Mano! Ô, produção! Vamos tomar. Caramba, velho. Nosso gol não sai. Vamos mexer. Não dá, né. Quando fala de lenda... Não dá, né. Quando fala de lenda, tem que respeitar, velho. O Mbappé! É o nome dele. Nossa! Olha essa bomba. Faz! Olha a diferença, né. Acho que pro Mbappé já deu, mano. Acho que com esse tiro de jogo aqui, bem... Igual foi no Playstation, cara. Igual foi no Playstation. Acho difícil o Mbappé continuar no time. Meu Deus! Quase ruim, hein, gol. Quase! Quase! O que foi no реально... O que foi no Playstation? O que foi no Playstation? Foi no Mass. O que foi no Mbappé? O Mbappé? O Mbappé! O Mbappé está em casa. Ele tem ganhido bastante o Arnold. Olha isso, mano. Os três jogos massacrando os adversários. Ah, jogo, 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 jogo. Família, vamos aí. Eu quero... Pô, o Mbappé tem que brilhar, mano. O Mbappé tem que brilhar. Eu vou estar jogando ainda, tá? Esse som aqui ajudou muito nós na outra campanha, né? Sei lá, mano. Não sei, vamos ver. Deixa o Mbappé jogando mais uma aqui. Eita! Ai, time bom. Olha o Rafael Leão ali, ó. Contra-ataque rápido, hein? Acho que vou marcar as pontas. Vamos ver como é que vai ser. Contra-ataque rápido, mas vamos marcar a ponta. E vamos ver. Vamos ver se o... Nosso amigo Arnold é bom de marcação individual. Tô gostando dele, hein, mano? Sempre fui jogar muito pouco com ele. Mas tô gostando. Bora! Vamos lá, meus amigos. Bora! É pra mim ter vencido aqui pro meu jogo, mano. Mas infelizmente, né? Vamos lá. Errei. Faz, irmão. Ah, não fez, hein? Eu errei, mano. Errei ali, legal. No olho, mano. Boa bola, hein? Ai, eu joguei pro lado, o Haaland. Ele não foi, cara. É pra ter ido, hein? É pra ter ido, Haaland. E a bola bate na trave de novo, né, jogo? Valeu. Faz o seu, Mbappé. Faz o seu, Mbappé. Seu nojento. Inominável. É a última versão dele. Olha o Messi. Cortuá, hein? Que defesa do Cortuá ali. Vamos, time. Toma! E o Mbappé. Inominável. Sob pressão, fez gol no jogo retrasado. No jogo passado, passou em branco. E agora faz dois. Vamos. Olha o Mbappé. O homem fez um hard trick. E que parceira com o Haaland, que ganhou habilidade nova, né? Eu adicionei habilidade de passes no Haaland, mano. Duas novas. Caramba. Bugador. Oh, Jesus. Isso ia. Oh, 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 pá. Muito pênalti. Foi muito pênalti. Sai daí. Foi muito pênalti, mano. Caramba. Será que esse jogo aqui é o jogo que o time se encontra de vez? Será? Vamos! Messi. Eu gosto da versão do Messi, sabia? Particularmente, acho que é a melhor versão dele, POTW. Porque essa aqui é melhor que a do PSG dele que saiu, não é? Eu acho, mano. Eu tenho a do PSG Infiltração. Tenho outras dele aí. Mas essa daqui, eu acho que é a melhorzinha dele. Vamos, tio. Arregou. Pra variar, ele quitou. Vamos olhar. Chegamos aqui aos nove pontos. Perdemos ali o primeiro jogo da estreia, né? E aí, vamos avançar aí pra próxima divisão. Onde, no próximo vídeo, vamos estar jogando aí a quinta divisão no PC. Caso eu consiga concluir rápido por aqui. Lógico, sem estresse, sem rage, né? Naquele... vai ter. Vai ter, tá? Vai ter. E aí, vamos pro Xbox, tá? Eu mudo no Xbox. Depois do Xbox, voltamos pro Play, tá? Onde o Play é mais trabalhoso. E vai até o mês de dezembro. Até dezembro, irmão. Tem muita baixaria por aqui. Olha, brigadão a todo mundo que assistiu. Lembrando... Deixa o seu like no vídeo, que é extremamente importante, beleza? Segue lá o nosso canal de EFootball Mobile. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, beleza? Também, manos, por favor, deixa um comentário, um like lá no nosso vídeo no canal da PlayerOne. O link vai estar aqui embaixo. E é isso. Ó, comenta aí. O que vocês acharam desse time do PC, tá bom? Deixa no comentário o que vocês acharam do time do PC. Ainda estou testando. Vocês acham que é uma boa deixar o Arnold ali? Deixa aqui embaixo nos comentários. Goleiro, vocês querem que eu jogue o tênis tag, hein? Ou tenta utilizar aí o Donnarumma, por exemplo, né? Eu tenho uma versão do Donnarumma aqui que é um absurdo, mano. Eu acho que é essa daqui, não é? Cadê ali? Bom, eu tenho por aí, tá por aí. Aí eu tenho a versão do Donnarumma, que ele... É uma das melhores versões dele, né? Que é este... Ah, não, eu tenho no Xbox. Mosquei. Eu tenho no Xbox. Eu tenho no Xbox. Aqui eu tenho o normal, né? E bobear o normal... Ah, não, o outro é melhor. Em algumas coisas ele ganha, né? Eu tenho no Xbox, eu confundi, tá, família? Eu tenho o Neuer, né? Aí me parece que o tênis tag está um pouco mais seguro que o Neuer no gol, certo? É melhor, né? No geral ali é melhor. Ó, o tênis tag... Esse tênis tag ganha no talento de goleiro. Ele empatado com o firmes de goleiro. Ele ganha na defesa do goleiro. No reflexo ele ganha. E no alcance ele ganha. Loucura, né? Loucura. O Neuer tem uma seda boa, né? Tem um salto e tal. É mais alto também. Mas eu vou optar pelo tênis tag pela semana dele, tá bom? Olha, brigadão todo mundo que assistiu o BAP. Continua no time? Deixa aqui embaixo nos comentários, fechou? Tamo junto e até amanhã no nosso próximo vídeo. Valeu, valeu. O Handicap cantou hoje aqui, ó. Valeu!